Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós, Nossa Senhora, Mãe da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Ao contemplar-vos de baços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança em vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa. Embora, reconhecendo a minha indignidade por causa de inúmeras culpas, acerco-me aos vossos pés para expor, durante a oração, os meus pedidos. Filho, se possível, feche os olhos, qual o seu pedido? Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor confiante que vos solicito, para a maior glória de Deus e engrandecimento do vosso nome e bem das almas, para melhor servir ao vosso divino Filho. Inspirai-me profundo ódio ao pecado e dai-me coragem de me afirmar como verdadeiro cristão. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho